Juga a moçinha pra cima aí, a Flora vem aqui na frente gentileza Eu quero agora todo mundo pelado, menos minha rainha Juga a moçinha pra cima, tudo bem, joga a moçinha pra cima Quem tá, filho? Juga a moçinha pra cima aí, ó Eu falei, todo mundo pelado É nessa cura Todo mundo pelado Mais que loucura E esse cura pereca da vizinha É um barato A moçinha pra mocha criar Olha, meu jura Juga, juga, juga Onde a bola vai parar Eu vou sofrendo, mas eu vou no final A gente vai acreditar Que no Brasil que é sério A galera volta Onde a bola vai parar Onde a bola vai parar Eu vou sofrendo, mas eu vou no final A gente vai acreditar Que no Brasil que é sério Onde a bola vai parar Eu vou sofrendo, mas eu vou no final A gente vai acreditar A gente se muda, o velho da cana E a filha de palma, a bolinha de palma E a filha de palma, o dia a dia A obra da cana, o palma da cana O homem foi, a palma da cana E o Brasil era um gozo de amor E a filha da cana, a filha do leão O nome, o lugar é de ser saúde O dia é o maior de tudo É a filha de emoção A cura de palma, o cerola e o palma O artigo do meu trabalho, o campeonato É o amor de todo o pecado A gente se muda, o amor de todo o pecado A gente se muda, a filha do leão A filha de palma, o palma da cana O amor de todo o pecado O amor de todo o pecado O barato, o crente, o cura de O barato, a filha do leão É o barato, a filha do leão O era o si Era o fonte, o meu fute O fute, o seguro É o fute, é o fute É o fute, é o fute Que partiu, o barato ilimitado O pedrado foi comprado Olha o boi, olha o boi Olha o música pra cima O gol do povo de sua bobeira Essa conta nacional Partiu o bolinho de casa Que eu me venho Que ele entrou, o barato ilimitado Que ele entrou, o barato ilimitado Hoje a joga vai parar Hoje a joga vai Hoje eu tô sopendo Hoje eu tô no final Mas eu tô no final Tente acreditar Que no Brasil dia sério Hoje a joga vai parar Eu tô sofrendo, mas eu gosto do final A falta de paz, não acredita Que o Brasil é sério Muito difícil Simaiá, Simaiá Eu queria pedir uma salve de palma pra essa banda aqui, maravilhosa Salve de palma pra essa banda O que é título do Espeito Vamos aqui em cima do palco E 2015 é o primeiro filho do esquil Que saco de uma venida E eu queria pedir Tudo na mão era mal Já, 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 já Canta da mão aí Alô de Padre Miguel Alô de Santa Cruz Olha aí Beija, pula todo mundo Vem comigo, vem comigo É o som do bem O que é que a festa é da gente Eu quero escutar só você Canta Eu quero escutar Ah, eu não vi Vem Eu quero escutar só você 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 Que show, que show, que show, que show Alô, mestre Tantas horas são Alô, seu abenço, o abenço Chega mais Nas redes sociais Nas redes sociais Eu quero escutar até a gente Eu quero escutar 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 de energia Eu quero escutar a gente Hoje vai se ver Ouve lugar Ele se está de roça Nossa samba O presidente da alegria, da matura, fez a folia Eu ando com a glória, vivendo o braço, ali o braço aprendeu Me encontrou com essa perna popular E como foi de amor, foi de amor E o coração saqueou, sempre resolvi E me era o seu amor E eu estou fazendo o mesmo, como de ter cantado Pega no canção, pega no canção E eu resolvi, de cara se abatou Quem quiser? Pois a mão não lembro, ouve ter cantado Pega no canção, e me amistar E me amistar, grande vencedor E o destino ganhou a dimensão E o professor, com a competição alegria Eu ando com a competição hoje Hoje em sua dança me ensina aqui O livro Giraçoba XI Começa a ver, sim! É o Mestre, vai! Que segue, boa irmão! O céu que cuida mais bonito! Que show, que show sombremente! Todos que erram e batem feliz! Temos enxerratinho! Que segue, boa irmã! O inferno! O céu ficou ainda mais bonito! Todos que erram e batem café! É um som do bem, passando de palmas, passando de repente, saber sorrido. Obrigada.